Eu juro, às vezes é bem difícil manter a calma. Tenho uma câmara nova. Olá, bom dia! Desculpei esta cara de quem acordou há pouco tempo. Bem-vindos a mais um vlog. Eu não faço ideia se este vlog vai ser de um dia, de dois dias, de pedaços de vários dias, mas tenho uma câmara nova. Conseguem ver esta qualidade? Eu sinto que se vai ver todos os poros, todos os pelos, todas as sardas, mas estou muito contente. A única coisa que ainda estou em dúvida em relação a esta câmara é a qualidade do som. Tenho um bebé a chamar-me. Como eu estava a dizer, ainda estou com dúvidas em relação à qualidade do som da câmara, mas eu acho que para vlogs é ok, porque ontem gravei um vídeo daqueles sentada e o som não ficou muito fixe, acho eu. Mas pronto, eu vou agora despachar-me, embora ainda falo que tenha duas horas para sair, porque sim, o meu filho acorda sempre, tipo, às seis e meia. Vou-me despachar já porque depois vou ter de ir tratar alguns assuntos. E depois, hoje, vou estar à hora de almoço e um bocadinho durante a tarde com uma série de amigas minhas, com a Daniela Pires, com a Simone, que é a minha melhor amiga, com a Inês Gonçalves, que é a outra minha grande, grande amiga. E estou muito chitada, porque hoje estou sozinha mais uma vez com o Duarte. O Ricardo chega hoje, só chega ao final do dia. Então, eu gosto sempre de tentar marcar coisas para estes dias de fim de semana em que estou só com ele, porque passar 24 horas com ele sozinha em casa é todo um drama para mim. Portanto, é isso. Vamos despachar. Vou agora maquilhar-me e fazer, desculpem o eco, estou na casa de banho, não há como evitar. Eu vou fazer, basicamente, a mesma maquilhagem que faço todos os dias, desde que o Duarte nasceu. Eu antes ainda brincava um bocadinho com cores e sombras e não sei o quê. Desde que o Duarte nasceu, eu acho que houve, tipo, pá, juntando em dois anos, se calhar, tipo, dez dias em que eu não fiz a maquilhagem igual. Honestamente, eu até gosto mais de me ver assim, mais simples agora. Agora, quando olho para as fotografias ou para os vídeos que eu gravava com aquelas cores nos olhos e não sei o quê, já não adoro ver, mas a grande razão é a questão praticidade e tempo. Basicamente, o que eu faço é pegar na minha base, meto aqui, que é onde eu tenho, porque eu tenho aqui veias muito azuis, muito escuras, meto só assim salpicado pela cara, eu sei, maquilhadoras. Isto é um letraja, todas as técnicas, mas eu sou uma mãe desesperada. Eu normalmente passo assim na parte dos olhos, que é onde eu sinto mais necessidade e às vezes até depois... Aliás, eu vou fazer isso hoje, porque eu honestamente sou maquilhador, só ponho base por causa da zona dos olhos, porque eu felizmente não tenho grandes manadelhas para tapar no resto da cara. Eu só não gosto porque a zona dos meus olhos é muito mais escura que o resto, é isso da minha querida mãe. Aliás, da minha família toda, porque a minha família parece marroquina e eu saí lavada em lexívia, não sei bem como. Pronto, agora estou aqui a passar o pó solto, que eu não adoro pó solto, eu comprei este para experimentar, mas pó solto faz bué porcaria, eu gosto mais de pó compacto. Pronto, passo assim, tudo cheio de pressa. Depois o que eu faço é, assim com um bocadinho de papel higiênico, eu tiro um bocado a base aqui da zona do nariz e das bochechas, por causa das minhas sardas. Isto é uma cena que eu já faço há anos, mesmo quando as sardas ainda não estavam na moda, porque eu nunca gostei de tapar as minhas sardas, eu sempre gostei delas. Então, eu tiro esta parte e deixo só na zona dos olhos. Depois, com o blush, eu vou fazer isto com um tutorial, como se eu soubesse o que eu estou para aqui a fazer. Uso um blush, que também é tipo meio iluminador, e ponho assim, às três pancadas, na zona dos olhos, só para dar uma cor. E depois, nas bochechas, um bocadinho do queixo, tá. Agora, hoje, como vou sair, como vou estar com pessoas e ter assim um date diferente do normal, vou pôr um bocadinho de eyeliner. E este é o melhor eyeliner que eu já usei, é de NYX e chama-se Epic Ink Liner. E eu amo, foi a minha mãe que me deu e é o melhor que eu já usei. Tive de fazer uma pausa porque o Duarte começou a chorar por mim. Entretanto, já fiz o eyeliner e vou pôr agora o Rimmel. Este é da Essence, chama-se I Love Extreme. Pá, eu no início, quando experimentei este Rimmel, odiei com todas as minhas forças. Mas, entretanto, ele foi secando e foi melhorando. Continua a não ser dos meus favoritos, mas olha, eu tenho um grande problema em comprar produtos e jogá-los fora. Portanto, normalmente, mesmo que eu não goste deles, eu uso até ao fim. Eu, agora, já não preencho as sobrancelhas, que antes era das partes principais da minha rotina de maquilhagem, porque há uns meses fiz micropigmentação. Portanto, neste momento tenho as sobrancelhas sempre preenchidas, o que é um descanso. Foi prenda de Natal da minha mãe. É um bocado caro, mas honestamente poupa-me tanto tempo e as sobrancelhas estão sempre ótimas. Sou muito, muito fã. Bom, já estou despachada. O meu cabelo está assim meio estranho. Eu estou a tentar deixar de usar pranchas, esticar o cabelo, que é uma cena que eu faço há 10 anos, desde os 14 anos, 15 anos, que eu estico o cabelo sempre. Já não sei como é a textura natural do meu cabelo porque nunca lhe dou hipótese. E agora, da última vez que cortei, para tentar tirar todo o cabelo queimado, ele ficou mesmo muito curtinho. Então, eu tenho sempre que usar assim, em penteados, tipo, metade presos e não sei quê. Então, tem sido mais fácil para mim não precisar de esticar, porque o próprio penteado ajuda a disfarçar a textura estranha do cabelo. Então, há mais ou menos um mês que eu deixo o meu cabelo ao natural. A única coisa que eu faço é pôr o creme para definir um bocadinho as ondas e estico a parte da franja, o resto ao natural. E eu estou muito proud de mim própria, porque eu nunca tive tanto tempo sem modelar o meu cabelo. E honestamente, eu até estou a gostar. O facto de ele estar curto também ajuda para voltar agora a fazer, para fazer esta transição, né? Porque pronto. Porque lá está. Eu tenho um cabelo ótimo. Tenho muito cabelo, ele é forte e provavelmente é brilhante e até tem uma textura gira. Só que como eu estou sempre a descolorar, a esticar e não sei o quê, eu nunca lhe dou a hipótese de estar saudável. E o meu objetivo nesta fase é ter um cabelo saudável, bonito, brilhante, comprido. Eu sei que não parece. Está muito curto. E eu adoro ter cabelo curto. Mas apetece-me tê-lo comprido. Então, tenho estado a fazer este esforço para não estar sempre a pôr calor, a esticar, a pintar. Não pretendo mudar de cor tão cedo. Desde Novembro que tenho o cabelo desta cor e eu estou a amar. Eu nunca pensei gostar de tanto me ver ruiva e de não me fartar. Porque eu farto-me sempre das cores. E para além disso, também tenho estado a fazer uma coisa com o meu cabelo que é, todos os dias de manhã e à noite, borrifar o cabelo e o couro cabeludo com água de alecrim. Eu vou-vos mostrar. Espera aí. Pronto. Eu mantenho aqui no frigorífico. Utilizei um frasco que tinha cá em casa para colocar a água de alecrim cá dentro. E basicamente... Isto é muito simples de fazer. É só vocês encherem uma panela com água, porem alecrim lá dentro e deixar ferver durante 20 minutos, acho eu. E depois colocarem, depois de arrefecer, colocarem num borrifador. É a forma mais fácil. Então, tem que fazer isso todos os dias, de manhã e à noite pelo menos. E é só borrifar. O que eu faço é fazer secções. Borrifa-se em raiz. Borrifando, borrifando, borrifando. Depois vou dormir ou depois acabo de me despachar e volto a pôr isto no frigorífico. Isto tem que estar sempre no frigorífico. E só dura duas semanas. Ou seja, eu esta semana tenho que deitar este fora e fazer outro. Agora, da próxima vez que fizer, já sei que tenho que fazer menos quantidade. Porque isto vai sobrar mais de metade. Percebi que o alecrim e a água de alecrim era uma coisa muito benéfica para o cabelo. Que um dos maiores segredos para um cabelo saudável é ter um cor cabeludo saudável. Então, é nisso que eu me estou a focar. Também comprei isto que é para massajar o cor cabeludo. Também ajuda. Aliás, eu acho que vocês devem supostamente pôr a água de alecrim e depois massajar. Mas honestamente, eu não tenho feito isso porque não tenho tempo. Mas se vocês tiverem força nisso. Duarte? Vamos? Vamos! Oh! Vá? Vais chamar o elevador? Eu queria ter feito todo um plano. Fiz vários planos a sair de casa. Mas o Sr. Duarte decidiu portar-se mal. E juro, às vezes é mesmo difícil manter a calma. Quando eu estou atrasada e ele começa a fugir de mim pela casa e ainda se rir na minha cara... O sangue ferve. Mas pronto, vou agora a caminho do... Vou agora a caminho do Oriente, que é onde eu me vou encontrar com elas. E pronto, já volto a comunicar. Eu vou lá. Ainda falta Inês Gonçalves, a atrasada. Obrigada. O elemento que faltava chegou... Ai que linda! Estás bem enquadrada com o Sr. Elvis atrás. Sim, que eu confundi com uma pessoa a casa. Eu vou entrar. Se you're a santa e eu. Você não quer me encontrar tanto? Com o Sr. Elvis atrás. Minha! Minha. Minha! Hum! Minha! Minha! Como ele está aqui? Como ele está aqui? Como ele está aqui? Tem saudades do pai? Ele está quase a chegar Só falta um bocadinho Tem muitas saudades do pai Eu não amo, filho Eu nem sei, mas está louco Boa 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 Toa noite Boa Boa Hum... 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 Nega e ele pô... Pha! 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 Hum... Ai, pha! Foz do pai, foz! Ai, pha! 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 Escute, escute! Vá, não escute a mãe! Escute, escute, escute! Pha! 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 Que boa! Pha! Queres ver um livro? Coisa lá em um livro, qual é que vais escolher? Coisa! Uau! Bom pai, a mãe agora é renegada, ninguém quer saber de mim. Ai, somos todos diferentes. Uau! A mãe qual é? É esta ruiva? Uau! Uau! Tenham filhos, é bem divertido. É a terceira vez hoje que há uma explosão de cocó. O que é que tens aí a dar-te um beijinho na cabeça? Estás um beijinho na girafa? Uau! Que fofo! Deis pais acabados. Mas temos bastante livros lá atrás, parecemos algo importante da televisão. Se tivéssemos tempo para ler. O que é que voo? O que é que voo? Uau! Ah! Socorro! Ai! Fomos atacados! Não morde! Não morde! Ah! Duarte! Está registrada a prova. Duarte, não se pode morder. Dói muito! Adeus! Obrigada! Obrigada! Tá desculpada! Um beijinho! Obrigada! Que lindo! Estamos dormindo! Veja assim, adeus vlog! Veja adeus ao vlog, Duarte! Veja assim, tchau meninos! Onde é que estão os meninos? Ah! Os meninos estão aqui, Duarte! Estão ali! Diz assim, tchau! O nosso dia acabou! Não há nada mais para mostrar! Espero que tenham gostado! E... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!